Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melo, sou Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a temporada 6 chegou, Homelander já está disponível e no level máximo aqui, para que possamos conferir toda a paleta de cores do traje padrão do personagem e todas as suas gears. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o Melo.net e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, mostrando os trajes especiais de Kitana, Milena e Reptile disponíveis lá na loja Premium, e também o outro vídeo que publicamos ontem, mostrando tanto o Homelander quanto os itens de temporada, recompensas da KL, as mesas do Invasões, que inclusive nós teremos muitos conteúdos em breve, pois já estamos terminando esse modo aí, confiram lá, acesse esses conteúdos e dê essa forcinha para nós, beleza minha gente? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, para a gente poder começar a conferir todas as recompensas que nós conseguimos ao evoluir os níveis de maestria do Homelander no Mortal Kombat 1, estou acessando aqui a parte de maestria para que vocês possam ver o que a gente ganha em cada um dos níveis do personagem. Vamos lá, começando com o level 1, temos aqui no level 1, Brutality, Equipamento e Aparência, no level 2, Provocação, Arte de Lutador, no 3, Provocação e Equipamento, no 4, Brutality, Cartão de Combate, Primeiro Plano e outro Cartão de Combate aqui também, no 5 nós temos Aparência e Gear, no 6 mais uma Provocação, no 7 temos um outro Brutality, no 8, outra Provocação aqui para o personagem, no 9 também, no 10 temos Aparência, Equipamento e outra Provocação, no 11 temos mais um Brutality, no 12 mais uma Provocação, no 13 outro Equipamento aqui disponível, Cartão de Combate no 14, Equipamento, Provocação e outra Aparência no 15, Cartão de Combate ali com o nome do personagem como todos os bonecos do jogo tem no 16, Equipamento e Cartão de Combate no 17, no 18 temos um Brutality, 19 outro Equipamento e o Fatality dele, o segundo que a gente desbloqueia, E por fim, Equipamento, Cartão de Combate e Aparência no level 20, então essas são todas as recompensas aqui que nós conseguimos ao evoluir os níveis de maestria do Homelander, agora bora dar aquela conferidinha aqui em detalhes em cada uma dessas aparências que ele tem e as guias do personagem também né pessoal, vamos lá, selecionando aqui o garoto, tá aqui ó, pimpão, Temos esse traje tradicional né, que a gente já tá acostumado inclusive com a série de TV que a gente vê essa coloração azulada dele aqui e tudo, com alguns detalhes de vermelho, dourado ali na cintura também, os detalhes que ele tem nos ombros daquela águia, a capa aqui também né, com a bandeira dos Estados Unidos E aí nós temos aqui algumas variações ó, temos ela aqui vermelha, esse traje dele todo vermelho né, a capa também muda um pouquinho a coloração dela, bem massa Temos aqui também esse traje todo branco com alguns detalhes dourados aí pro personagem ó, a capa também já dá uma modificada na cor aqui, mesclando essas duas cores que eu acabei de mencionar né, o branco e o dourado Show, aí nós temos aqui também ó, esse traje todo preto com alguns detalhes em vermelho né, dessas linhas ali passando na roupa dele, na bota e tudo, alguns detalhes em branco também nas luvas Aqui também próximo ao pescoço né, as ombreiras dele ali de águia estão um pouco mais prateadas, aí aqui a capa já muda também a coloração, pescando um pouco de cinza e preto com as estrelas brancas Aqui nós temos aqui o traje com, o traje de exército né, tematizado do exército aí do personagem também, coisa que eles abordam dentro da série ali de uma certa maneira e tudo Aí mescla um pouquinho ele também com as cores dourada e branca que a gente tem aqui no antebraço dele né, deixa eu ver a capa aqui a parte de trás Ó, temos essa mudança de cor aqui pra ela também, show de bola E por fim nós temos aí a famigerada cor dourada né, que muitos dos personagens aqui, na verdade todos né, do Mortal Kombat 1 tem disponíveis Eles mesclam o dourado com a cor preta, que ficou bem legal cara, achei que ficou uma combinação bem massa pro personagem E a capa aqui né, misturando um pouco de cinza, preto, branco também, ficou bem legal cara, as cores dele aqui Eu particularmente gostei bastante da tradicional, obviamente né, dessa branca que eu curti também e a dourada, são as que eu mais utilizaria no caso Até que a preta aqui também é legal, inclusive reparem nos nomes ó, eu nunca, eu não cheguei a reparar Mas ó, Único Homem no Céu, o nome dessa, primeiro dos sete né, porque estão sete supers né, ali na VOT, que é a empresa que a gente inclusive vai entrar daqui a pouquinho Porque nos guias tem referência né, nas guias dele Aqui nós temos Menino do Soldier Boy, que é um outro personagem aí, que tem super força igual ele, que é abordado na série Presidente da VOT, né, quando ele toma a liderança da empresa lá e tal O maior super herói do mundo, são esses os nomes aqui que a gente tem disponíveis Agora vamos lá, pras guias do personagem Nós temos essa daqui pessoal, que é a tradicional né, como vocês sabem, muda tanto o cinto, quanto as ombreiras, quanto a capa Agora nós temos essa daqui ó, que é uma das primeiras que a gente desbloqueia pro personagem ó Que traz uma espécie de armadura, isso aqui deve ser referência de algum herói da série que eu não tô lembrando de cabeça Nós temos aqui o set né, que são os sete supers ali, representantes totais da VOT vamos dizer E a VOT é a empresa que cuida da imagem, administra os supers ali e tal, fazendo ganhar dinheiro pra caramba em cima deles Vendendo produto, fazendo filme e tudo mais Assistam a série que vale muito a pena cara, vale muito a pena E aí com essa coloração azul, misturando um pouco de vermelho E aí seguindo aqui ó, reparem que o cinto também muda tá, na parte de baixo ali ó Aí temos essa daqui também, que eu achei bem legal ó A águia, tem essas espécies ali o que? O que seria isso ali? Um brasão? Algumas pedras talvez e tal A capa já deu uma mudada boa aqui também, olha só como é que tá os ombros dele ali também Aqui também as águias né, que eles substituíram, bem massa aqui também essa gear Temos essa daqui também ó, que eu também achei bem legal, curti Os detalhes que eles adicionaram aqui pra nós ó, trocaram as águias ali agora também por umas ombreiras A gente vê alguns detalhes diferentes aqui na capa dele também né Tanto o desenho que tá na capa, quanto esses adereços ali né, na parte de cima próxima ao pescoço dele ó, de metal Bem do lado das duas ombreiras, show Temos essa daqui também ó, eles colocaram algumas águias mais robustas agora Achei bem massa os detalhes aqui nessa capa e tudo ó Essa cinta meio que passando de uma ombreira pra outra, chegando no outro ombro dele ali no caso Bem massa também ó E o cinto dele ó, sempre reparar o cinto também que tá mudando Esse daqui já tá bem mais voltado pra cores dos Estados Unidos né cara Inclusive ó, um dos ombros dele carrega a estrela ali com a bandeira dos Estados Unidos no centro também A capa aqui ó, pô ficou bem legal Ficou bem legal esses detalhes na parte de trás da capa dele, show Aqui temos essa, essa daqui é uma que eu não curti tanto quando eu tava vendo as gears dele sabe Olha só a cintura ali com essas estrelas Esse detalhe passando aqui das ombreiras até o peito dele assim Eu não curti muito não, achei que não combinou muito, sei lá Mas aí temos essa mudança aqui na capa dele também E essas ombreiras que eu achei um pouquinho exageradas também pra poder usar no personagem Aí temos essa daqui que se assemelha a anterior Uma das anteriores né, que eu mostrei pra vocês E o cinturão ali tá mostrando o... Tipo um escudo né, dos Estados Unidos No ombro aqui também Assim como a outra que tinha aquela estrela Agora a gente tem a águia com o escudo dos Estados Unidos também A bandeira dos Estados Unidos meio que representada na capa e tal Bacana E aí nós temos aqui ó Vamos ver, já mudou, show Essa daqui é uma das que eu mais curti Dentre as guias do personagem ó Porque tem algumas mudanças obviamente e tudo Só que elas não são tão assim... Elas não ficam tão... Como é que eu posso explicar? Aparentes, não ficam tão exageradas né Podemos dizer assim, igual aquela anterior que eu comentei com vocês Que eu já não gostei tanto né E esses detalhes aqui na capa dele também ó Mesclando um pouco do branco com o dourado nessas listras que tem Achei que ficou bem legal Deu um toque bem especial assim pra essa guia específica E aí por fim nós temos essa daqui pra poder fechar Com o logo da Vought Se eu bem me lembro esse aqui é o logo da Vought mesmo Da empresa lá que administra o Seven Que são os sete supers lá que representam Que são a cara da empresa E aí temos aqui a capa também Com o logo da Vought Todas as estrelas ali Mesclando um pouco de branco e vermelho Então assim, bem legal cara Bem massa mesmo Todas as guias aqui do personagem E basicamente é isso meus amigos Que nós temos disponível aqui pro Homelander Que a gente desbloqueia Nos níveis de maestria do personagem Lembrando que Eu já estou com os Brutalities dele também Todos desbloqueados E nós teremos vídeo ainda hoje Mostrando cada um deles aqui pra vocês Mostrando como fazê-los e tudo mais Espero que vocês tenham curtido aí meus amigos Deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês acharam Da paleta de cores Desse traje principal aqui do Homelander No traje padrão dele E o que vocês acharam das guias do personagem também Eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos meus amigos